O Valente Zumbi 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 E o jogo de xadrez, cada copo em sua vez, e o altar de irmão, negro cantor, negro cantor. Vai, vai, a Babilônia cai, e é tudo em nome dela, Mãe, que tarde eu te vivi com a Mandela, dois mil e uma atrás das caixas dela, Quatrocentos anos, viena, é irmão do viena, é irmão do viena, Quatrocentos anos, viena, é irmão do viena, é irmão do viena, é irmão do viena, Ninguém ganha, todo mundo apete, é geral adulto, black ele, black rio, black brasil, black áfrica, black mundo, sim, tchau.